Esta farmácia da Lafep fica em frente à Praça Dois Irmãos. Reinaugurada na semana passada, a estrutura passou por melhorias e mais medicamentos genéricos e similares estão à disposição. Ao todo, são 100, sendo 47 deles produzidos pela fábrica Lafep. O objetivo nosso, segundo determinação do governador Paulo Câmara, é atender ao máximo de pessoas possíveis em todas as farmácias do Estado e atendendo com preço baixo e atendendo a população realmente de baixa renda. Nesta e nas outras 40 unidades espalhadas pelo Estado, a população também tem acesso a óculos mais baratos. São 3 mil peças produzidas por mês. O paciente basta levar a receita. O funcionamento das farmácias é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Todas vão contar com a mesma estrutura. Então, todas vão ser climatizadas. A cesta básica de medicamentos vai ser ampliada em todas elas. . . . . . . . Obrigado.